Você pode ficar de pé essa noite? Que privilégio, que alegria estar aqui essa noite. Você pode dar um sorriso para o seu irmão e dizer assim, que bom que você veio aqui? Não, mas assim está meio xoxo, está meio morno. Fala assim, que bom que você veio aqui. Nós estamos na semana do poder. Estamos iniciando a semana do poder. Então, você não veio aqui para ser mais ou menos. Você veio aqui para ser intencional. Você veio aqui para buscar o Senhor com intensidade. Então, nessa noite, não se priva não. Não, não fica assim mais ou menos, adorando ao Senhor não. Mas entrega tudo que você tem a Ele, amém? Eu quero te convidar a erguer as mãos o mais alto que você puder. E entregar a Ele essa noite. Pai, essa noite, essa semana que se inicia hoje. A semana do poder é totalmente do Senhor. Nós queremos nos encher mais de Ti. Então, uma vez mais, por graça e misericórdia, nos enche essa noite. Nós queremos buscar mais de Ti, porque queremos poder do céu. Poder que somente o Senhor pode nos dar. Então, nessa noite, recebe a nossa adoração como incenso as Tuas narinas. Pai, o primeiro passo para encher de poder é buscar a Tua face. E é isso que viemos fazer aqui. Então, nessa noite, este ambiente é totalmente Teu. Este lugar é totalmente do Senhor. Este é o ambiente favorável para que o Senhor opere no nosso meio. Vem com poder e graça uma vez mais. Em nome de Jesus. Se você veio aqui porque você anseia mais do Senhor. Se você veio aqui porque você tem sede do Senhor. Não perca o seu tempo. Cutuca seu vizinho e diz assim, não fala comigo agora não. Não, fala assim, não fala comigo agora não. Não conversa comigo não. Essa é minha semana, essa é minha noite. Eu vim buscar poder do céu. Não me atrapalha não, porque eu estou cheio de vontade, cheio de sede. De buscar mais do Senhor. Amém? Comece já a gerar nesse ambiente uma atmosfera de glória. Uma atmosfera de busca ao Senhor. A palavra diz que aquele que tem sede do Senhor será totalmente saciado. Aleluia! Porque dele e por ele, para ele são todas. Isso, erga sua voz, adoração a ele. Diga, 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 diga! Porque dele e por ele, para ele, são todas as tuas. Porque dele, por meio dele, para ele, porque dele e por ele, são todas as tuas. Porque dele e por ele, para ele, são todas as tuas. Aquele que era, aquele que é, aquele que é, aquele que é de vir. A ele, é, aquele que é, aquele que é de vir. A ele, é, aquele que é de vir. Oh, 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 oh. Pra sempre, amém. É, quão profundas as riquezas, o saber e o conhecer. Quão insondáveis são Quão insondáveis Quão profundas riquezas Quão profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus Quão insondáveis São os seus caminhos Quão insondáveis Seus juízos E os seus caminhos Pega a voz a Ele A Ele E nós chamamos A Ele Esse é o som da noiva Apaixonada por Ele A Ele Ao Cordeiro Santo Que era Que é e que há de vir Amém 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 A Ele Glória A Ele A Ele A Ele A Ele A Ele Diga isso Ao Seu Rei Entregue a Ele A Glória O domínio A força A Ele Nós te entregamos glória A Ele Amém A Ele A Ele A Ele A Ele Aquele que tem o manto de sangue Aquele que limpa o pecado A Ele A Ele Amor, pra sempre, amém, aleluia, aleluia, você está aqui essa noite porque um dia este sangue te alcançou, Jesus já sabia quem você seria, o seu pecado, a sua fraqueza e ainda assim ele escolheu se entregar e se doar por você, se isso não é motivo pra que você se renda a ele, entregue a ele uma adoração pura e genuína, eu não sei mais o que seria, você foi alcançado por esse sangue que te limpa, você foi alcançado por esse sangue que te justifica de todo e qualquer pecado, este sangue está disponível a você essa noite no início eras a palavra um com Deus o Altíssimo um mistério de sua glória Cristo em ti se revelou oh quão lindo este nome é oh quão lindo este nome é maior que tudo ele é maior que tudo ele é oh quão lindo este nome é nome de Jesus Deus Deixou o céu para buscar veio pra nos resgatar oh não existe amor maior que esse não amor maior que o meu diga nada vai diga nada vai oh quão maravilhoso é oh quão maravilhoso é o nome de Jesus meu rei oh quão maravilhoso é maior que tudo ele é oh quão maravilhoso é o nome oh quão maravilhoso é o nome de Jesus você pode erguer as suas mãos e por algum segundo dizer palavras de gratidão a esse amor que te alcançou a esse amor que te limpou esse amor que te justificou de todo pecado ele te limpou por completo ele te alcançou ele te fez livre você foi justificado por ele você foi limpo por ele esse sangue te alcançou esse sangue te alcançou a morte venceste a tumba vazia a tumba está vazia porque ele ressuscitou o céu te adora proclama pois é ele está vindo ele está vindo ele está vindo eu sei é és invencível inigual hoje pra sempre ele reina pra sempre ele reina pra sempre ele reina teu é o acima de acima de esta poderoso esse nome é poderoso esse nome é o nome de Jesus meu rei poderoso esse nome Mais forte que tudo ele é Poderou desse nome És invencível És invenci Teu é o reino Teu é o reino E tu é isso, isso Erga a voz a ele, erga a voz És invencível És invenci A morte não parou A sepultura não parou Ele está vivo em nós Ele está vivo Ele está vivo Teu é o reino Acima de tu Só ele é santo Só ele é santo Só tu és santo Isso, isso, isso Erga a voz a ele, erga a voz Erga a voz Não há outro nome Não há outro nome, não E nós sintonizamos Só tu és Só, eu sei Só tu és Não há outro como tu 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 Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o reino Tu és o reino É isso, mas Encontre meu coração Disposto a queimar Se é verdade, então diga isso a Ele, todos os versos Todos os versos e canções Eu consegui cantar Todas as vezes que eu cantar Que Teu é o reino e a glória Pois Teu é o domínio Teu é o domínio e o poder Pega a sua voz a Ele, diga, diga, diga Que Teu é o reino e a glória Teu é o domínio Teu é o domínio Só Tu és santo Só Tu és santo Só Tu és Nós te entronizamos Não há outro como Tu 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 Só Tu és santo Só Tu és Não há outro como Tu 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 Só Tu és santo Só Tu és Só Tu és Só Tu és Uma coisa vou pedir Neste lugar Todos os dias Da minha vida Uma coisa vou pedir Neste onde está Neste lugar Todos os dias Da minha vida Sabe esse lugar? Neste lugar que o Samuísta Davi vai dizer Não é um lugar físico Essa igreja, esse templo é muito lindo, tecnológico Olha que telão maravilhoso Olha que igreja maravilhosa Mas esse lugar não é um lugar físico Esse lugar é um lugar espiritual E nesse lugar não existe medo Não há temor Neste lugar os seus medos vão embora Porque a presença do Senhor Te satisfaz por completo Neste lugar você é cheio Totalmente cheio de poder Então Se você entende isso Que esse não é um lugar físico É um lugar espiritual Eu quero te motivar a cantar isso Com autoridade do céu Peça isso a Ele Se é verdade Diga Uma coisa eu vou pedir Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Neste lugar A Tua presença Jesus Da minha vida Uma Coisa Vou pedir Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida Eu sei que se você Ligar a televisão Pegar um jornal pra ler Você vai ver que As notícias vão Nos amedrontar A gente é ser humano também Então as vezes a gente lê a notícia A gente vê o jornal Por exemplo Hoje Teve um terremoto Matou mais de mil e seiscentas pessoas A gente fica com o coração na mão Com o coração meio Tenso Porque parece que a gente está sozinho no mundo Parece que a gente está abandonado Meu Deus do céu Quanta tragédia acontece Mas há uma certeza Que bate no meu coração É de que ainda existe um rei Sobre o trono E Ele ainda está governando E Ele governará para sempre Então mesmo em meio A dias difíceis Mesmo em meio A tribulação Tenha certeza No seu coração De que ainda existe um rei Sobre o trono Que governa A minha casa A sua casa A minha vida A sua vida Obre Obrigado Jesus Sobre o trono De justiça Eternamente Haverá um rei Ele voltará Para governar As nações Em amor Que ruja o leão Que ruja o leão Que ruja o leão Sobre o leão Sobre o trono De justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para as nações As nações em amor Que ruja o leão Terra estremeça Diante da majestade Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade O descendente de Davi O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Que se abram Que se abram os céus O teu reino Vem Nossa festa O nosso Deus Que se abram os céus O teu reino Vem Nossa festa Que se abram os céus Que se abram os céus O teu reino Vem Nossa festa Pega as suas mãos Pega as suas mãos Eu quero que você Seja a boca profética de Deus Essa é a semana do poder Então eu quero que você profetize Poder do céu Sobre o Brasil Diga, diga Que os céus Fechados Se abram Que o reino Vem A nossa fé Esperança Estão Seja a boca profética Diga mais uma vez Que os céus Fechados Se abram Que o reino Vem A nossa fé Esperança Estão Em Deus Grande Deus Que os céus Fechados Se abram Que o reino Vem A nossa fé Esperança Estão em Deus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da Majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da Majestade De Jesus Oh Oh Deus está No nosso meio Amém Eu não sei Quantos podem perceber Mas o ambiente espiritual Para quem é espiritual Consegue discernir isso Deus está neste lugar E onde ele está Tudo é diferente É impossível Ele estar no lugar Ele está no ambiente E nada acontecer É impossível Ele vir ao nosso encontro E não nos encontrar Com o poder Do céu De repente você veio aqui Essa noite Quem te olha Nem diz a sua situação Mas aquele que te conhece Sabe os seus medos E frustrações Essa é a noite Onde os seus medos Serão despedaçados Pelo poder de Jesus Oh Aleluia A porta da casa Mais simples Que o anjo da morte Não entra A estrada que corre Para o mar O vento que abre O caminho É você É você É você É você É você É você A nuvem que aponta O destino É a mesma Que encobre O passado O pão Que sacia A fome A rocha Que mata Minha sede É você É você É você Mais perto Do monte Mais perto Da face Me espanto Com o peso Da tua glória Mais perto É mais perto Da morte O medo Quer me parar Então me tira Do medo Que me faz Ser você Suba Meu lugar E me faz Entender Que a Vem Fechada É você Chuva Forte É você Vento Forte É você E o que me faz Tremer As pernas Mas a fechada É você É tudo Sobre você E eu também Vou subir Mais perto Do monte Mais perto Da face Me espanto Com o peso Da tua glória Mais perto Da glória É mais perto Da morte O medo Tu quer Me parar Então me tira Que me faz Dizer Pois és Suba Me leva A lei Jesus E me faz Entender Que a Tempestade É você A chuva Forte O vento Forte É você E o que me faz Tremer As pernas A Porta Aberta É você É tudo Sobre Eu também Vou subir Eu vou subir O monte Até te encontrar Eu vou entrar Na casa Até te encontrar Eu vou entrar Na casa Tem fogo Nos olhos Eu não Imaginava Que era lindo Assim Meu noivo Esperado Eu abro A minha Casa Tem fogo Nos olhos Tem fogo Nos olhos Eu não Eu não Imaginava Que era lindo Assim Que era lindo Assim Meu noivo Esperado Eu abro A minha Eu já coloquei As minhas vestes Estou só te esperando Vamos dançar Mar Maranata 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 Eu já coloquei As minhas vestes Estou só te esperando Estou só te esperando Aleluia 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 Deus está aqui Deus está aqui A próxima canção É uma canção Muito especial Para mim Ela surgiu Na minha vida Como uma resposta De Deus E eu queria compartilhar Rapidamente com você Não vou tomar teu tempo Há pouco tempo atrás Eu e minha esposa Que está aqui comigo Aquela moça abençoada Linda Que está ali Eu não sei se ela Orou pouco Ou se orei muito Das duas Uma Uma das duas coisas Foi pastor Há pouco tempo atrás A gente estava Esperando um bebê E num belo dia Como qualquer outro Numa consulta De rotina A gente percebeu Que aquela sala Do consultório Ficou meio estranha Porque quem é espiritual Consegue discernir O ambiente espiritual E a gente viu Que aquela sala Ficou meio estranha Assim A médica ficou meio Sem graça A tela da ultrassom Ficou meio cinza Mais do que já era E ela com a voz Bem embarcada Ela falou assim Doutora Está tudo bem? A doutora falou assim Como posso te dizer isso? Não está tudo bem Você sofreu um aborto Não tem mais o que fazer Agora é só você Ir pra casa Aguardar o corpo E expelir naturalmente E é isso A gente ficou Mais ou menos Uns dez minutos Em silêncio Porque a frustração Era muito grande E só quem viveu A frustração Sabe O quanto ela fere E machuca Só quem viveu A frustração De projetos e sonhos Sabe O quanto a não realização Machuca e fere o coração A gente ficou ali Sem saber nem o que dizer Eu e ela Olhando um pro outro Assim sem ter o que dizer E pouco tempo depois Essa canção Chegou pra mim Como uma resposta De Deus Essa canção diz Filho Eu vou honrar A sua descendência E onde colocar as mãos Prosperarei A sua casa Será uma referência E todos saberão Que a minha boa mão Fez isso por você E de repente Você veio aqui E tem vivido Sequências de aborto De abortos Não abortos Gestacionais literalmente Mas abortos de projetos De sonhos De planos De ministérios De repente você veio aqui Buscar poder Mas vive abortando E chega aqui Se enche de poder Na hora que vai embora Perde tudo Cancela tudo Eu queria que você Cantasse esse refrão comigo Eu quero te ensinar esse refrão Pra que você cante isso Com a autoridade do céu Pode ser? Vocês cantam bem São afinados Eu ouvi isso já Posso te ensinar esse refrão? Pode ser? Tem como eu pôr aqui Essa letra desse refrão? Só o refrão dela Descendência Olha assim Eu vou cantar um pouco O refrão Aí Só o refrão Filho Eu vou honrar A sua descendência E onde colocar as mãos Prosperarei A sua casa Será uma referência E todos saberão Que eu te abençoei É fácil, né? Vamos ensaiar uma vez? Vai! Filho Eu vou honrar A sua descendência E onde colocar as mãos Tá lindo A sua casa Será uma referência E todos saberão Que eu te abençoei Filho Eu vou honrar A sua descendência E onde colocar as mãos Prosperarei A sua casa Será uma referência E todos saberão Que eu te abençoei Faz tempo que você Não ouve a minha voz E meu silêncio Fez você Se esquecer Que tenho um propósito Para cumprir Na sua vida E através de ti Se os meus mandamentos Obedecer Guardar minha palavra No seu coração Com certeza Eu vou honrar A sua fé E abençoar A sua geração Filho Eu vou honrar A sua descendência E onde colocar as mãos Prosperarei A sua casa Será uma referência E todos saberão Que eu te abenço Diga filho Isso E onde colocar as mãos Prosperarei A sua casa Será uma referência E todos saberão Que eu te abençoei E eu farei além Do que você sonhou Aquilo que ainda Nem chegou ao coração E nem precisará Correr atrás De pensão Aonde você for Elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus Que abençoa A sua geração Não deixarei Sua descendência Mendigar o pão Tenho aliança Com você E ninguém vai quebrar Pode pisar Seus pés Que você vai herdar Aquilo que eu tenho Com você Aquilo que eu tenho Com você Aquilo que eu tenho Com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Diga, filho, eu vou honrar a sua descendência Diga isso Filho, eu vou honrar a sua descendência A sua casa será uma raça E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei